Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo começando com a pele limpinha Porque a resenha de hoje é sobre o Super Bebê da Maybelline BB Cream 10 em 1 Produtinho esse que eu tenho usado bastante nos últimos dias Inclusive foi super indicação da querida Letícia Letícia, um beijo, obrigada pela indicação E ela pediu pra que testasse e resenhasse o quanto antes esse produtinho E tô eu aqui pra falar o que eu tenho achado sobre ele Primeiramente sobre a sua chamada, que diz que é um Super Bebê 10 em 1 Contém FPS 15, a embalagem é de bisnaguinha, de plástico Um azul meio cintilante, super bonitinho Contém 30ml de produto, quantidade super bacana Pode até comparar com algumas bases de embalagem exatamente a mesma como o da Vult Que também contém 26ml, se eu não me engano, essa contém 30 Conta com 3 cores de BB Cream Tem clara, médio e escuro Eu achei que minha cor seria média, mas ficou muito escura E oxida bastante, e ela tem um fundo de tom meio alaranjado Que não ficou legal Testei a clara, deu uma leve oxidada, mas não foi nada muito drástico E ficou perfeito no meu tom de pele Então vale se atentar com relação ao tom Porque infelizmente tem uma gama de cores muito pequena Dentre suas características, aqui diz que proporciona cobertura perfeita Pele impecável, uniformiza o tom de pele Suaviza imperfeições, não obstrua os poros Tem efeito anti-brilho Textura veludada Hidrata suavemente Oil free e FPS 15 Essas são as 10 características A sua textura é líquida Tô pingando aqui pra vocês verem E é uma textura muito boa de espalhar Muito agradável Ele não fica exatamente assim no tom da pele Vocês vão observar que ele dá uma leve oxidada Mas não é nada demais Ó, vou pegar aqui Um pouquinho desse da minha mão Vou dar umas batidinhas com o dedo mesmo Só pra vocês conferirem a cobertura Ó, apliquei pouquíssimo produto E vocês já conseguem ver a cobertura Uma cobertura eu considero de leve pra média Não é uma cobertura alta Porém eu considero uma cobertura suficiente Pra cobrir levemente algumas manchinhas, olheira Olha a diferença Eu vou cobrir decentemente? Vou botar mais algumas gotinhas aqui na esponjinha Desse lado Ó Do outro lado a gente faz com o pincel Porque eu sei que tem gente que prefere Então a gente vai atender a todas Vocês sabem que eu não sou exagerada, né? Eu boto uma quantidade significativa E olha a cobertura Olha, dá pra ver bem as manchinhas Meu gosto é um pouquinho vermelho ainda Além de dar cobertura de fato Uniformizou o tom da pele E tem um toque muito sedoso Um toque de fato aveludado Os poros ficam visíveis Mas eu tenho a sensação Tocando na pele aqui Como se eu tivesse aplicado Prime Apesar de ver que os poros estão visíveis Agora eu vou botar umas gotinhas aqui Do outro lado E vou aplicar com o pincel língua de gato Que inclusive faz tempo Que eu não aplico mais com esse pincel Mas é o único que tá limpo por aqui Olha a cobertura desse produto Muito boa Eu vou ver se eu... Não lembro se eu gravei Mas eu vou colocar aqui do lado O antes e o depois Pra vocês verem de fato o resultado Gente, é muito bom O acabamento na pele fica super sequinho Essa cobertura, como eu falei no início É de leve pra média Como gosto de base Mais pro dia a dia Pra mim tá perfeito Acho que até pra tarde Pra qualquer horário Acho que tá bom Eu consigo ver minhas pintinhas Eu consigo ver algumas manchinhas Mas bem de leve Assim, passa uma coisa de pele mais natural Lembrando que a gente tá resenhando Esse produto agora no inverno Tudo bem que aqui no Rio De vez em quando sai um solzinho Não me incomodou Segurou na minha pele Porém eu não sei no verão Mas eu acredito que ele se comporte bem Até porque tem esse acabamento mais sequinho Pelo pouco que eu já testei Eu percebi que tem uma boa durabilidade Infelizmente Esse BB Cream E algumas bases da Maybelline Tem um fundo alaranjado Com essa não é diferente Porém O claro dela Eu acho que é um mix De fundo amarelado com alaranjado Que ficou bom no meu tom de pele No doce da minha mão Como é um pouquinho mais claro Eu percebi que ficou mais pra alaranjado Então depende muito De você testar Analisar bem na loja Assim como eu fiz Antes eu comparei bem Testei na minha mão Esperei oxidar Comprei esse bebê Na drogaria Venâncio E paguei R$39,90 Se não me engano Acho que foi isso mesmo Na minha humilde opinião Valeu muito o investimento Gostei que ele cumpriu Com as suas promessas Na minha opinião Tudo se ajustou Aqui no meu rosto Tudo se comportou bem No meu rosto E o que vale destacar É que se você tem pele Muito seca Eu acho que você não vai gostar Muito desse produto Eu que não tenho a pele Tão seca Às vezes é normal Amista Eu tô sentindo Que meio que parece Que repuxa Então acho que o ideal É aplicar o hidratante antes Aí sim Você usar esse produtinho Quem tem pele oleosa Eu acho que vai gostar demais Porque fica bem no papo Fica bem seco mesmo Vou finalizar Com uma maquiagem Super básica Super leve Super nada Vou dar uma saída E mais tarde eu volto Pra falar pra vocês O resultado final Não falar Vocês conferirem Gente voltei pra falar Um detalhe super importante Que eu esqueci Durante a resenha Já tem alguns minutos Que eu tô com essa maquiagem aqui Mas eu falei Não Preciso falar e mostrar Esse baby cream Não transfere nada Vou fazer o teste aqui Só pro descarregão de consciência Mas aqui com papel limpo Tudo bem que eu tô maquiada Pouquinho de nada Até porque eu tô com bronze Blush Mas quanto ao baby cream Já que ele é bem sequinho Dificilmente transfere Só depois eu volto Pra falar com vocês No final do dia A performance E o acabamento Como estará na minha pele Passado algumas horas Estou eu aqui de volta Com a mesma maquiagem Que preparamos mais cedo Ao meu ver A pele ainda está muito boa A maquiagem ainda está ok Tudo bem que estamos no inverno No verão não sei se comportaria Da mesma forma Mesmo notando em algumas áreas Menos cobertura Como no nariz Que eu passo muito dedo Aqui em cima dos lábios E até porque eu comi Passou guardanapo Lembrando que eu não apliquei Prime nessa maquiagem Eu fui direto Pro BB Cream E pros outros produtos Então zoom pra vocês verem Só aqui na região da olheira Que tá um pouquinho mais escura O corretivo já meio que foi embora Mas na minha opinião A pele tá ótima Até pelo que eu procuro Que é uma maquiagem mais leve Então de fato Ele se comporta muito bem na pele E tem uma boa durabilidade Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Da resenha Não se esqueça de clicar em gostei Se você gostou desse vídeo Se inscrever no canal Pra ficar por dentro das últimas resenhas E deixa aqui o seu comentário Se você já testou esse BB Cream Ou se você tem alguma sugestão De resenha De algum produtinho pra pele De alguma base de BB Cream Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber E na medida do possível Trazer pra vocês E um grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau